E eu vejo a TV fazendo a cobertura de Os Notáveis, As Notáveis 2012. E eu converso aqui com o Edilberto Mendes, que recebeu o troféu. Edilberto, como que é para você receber um prêmio desse, representando um dos notáveis da comunidade brasileira aqui em Nova Iorque? Eu fico muito feliz, muito honrado de ser uma das pessoas homenageadas nesse evento, que dignifica, que reconhece os valores de pessoas que estão trabalhando pela comunidade. É uma forma de mostrarmos que nós estamos presentes, que nós estamos fazendo coisa e que nós nos preocupamos uns com os outros. Eu parabenizo os organizadores do evento, parabenizo todas as pessoas que também foram laureadas e fico feliz, mando meu abraço muito grande para todo mundo. E gostaria de falar que está chegando aí o Brasil Andei, que vai ser no dia 1º de setembro. As atrações serão anunciadas no dia 13 de março, que vocês vão estar presentes. Então, no dia 14, vocês já saberão quais são as atrações do Brasil Andei. Eu deixo um abraço muito grande para a Veja TV, toda a equipe de vocês. Muito obrigado. Obrigada a você por estar sempre apoiando não só o Veja TV, mas todos os artistas brasileiros aqui nos Estados Unidos. Obrigada pela sua presença, pela sua opinião. O Edilberto está sempre dando opinião a gente, engrandecendo o nosso trabalho. Obrigada por todo o apoio que você dá sempre, não só a nós, mas todos os artistas, Edilberto. Muito obrigado. Obrigada.